A capitulidade nos fala sobre a operação que aconteceu nessa noite, o bairro São Jorge que vinha sendo aí foco de muita violência, tráfego nos últimos dias e agora parece que a polícia conseguiu desmantelar esse pessoal que estava atuando por lá a cabo. Boa noite, a Guarnição deslocou até esse local, foi o comunicado de um desaparecimento de uma menor que estaria numa residência ali no bairro São Jorge, onde essa residência estariam várias pessoas fazendo o tráfico de entorpecentes ali no local. A Guarnição se aproximou da residência e quando ali houve muita curaria, Em volta da casa, perto, o pessoal gritando, assobiando e com êxito a Guarnição conseguiu efetuar a prisão de 12 masculinos que não conseguiram sair do local, com a quantidade de entorpecentes, produtos de furto. Também estava no interior dessa residência, onde provavelmente o pessoal que fugiu levou a quantidade maior da droga e a menor. Por informações de moradores ali, que essa menor fugiu junto com essas pessoas que estariam ali dentro dessa residência quando na chegada da polícia. Os leitores do portal Aderluiz.com até comentaram essa semana, depois dos furtos, das confusões do bairro, que esse pessoal não era daqui, esse pessoal que estaria cometendo esses crimes. E a polícia comprovou isso, uma casa muito movimentada, com pessoas de fora. É, informações até que a polícia teve, e até por denúncias. O pessoal ligando no cupom, que é pessoal de caçador. O pessoal ligando no cupom, que é pessoal de caçador. Durante a noite, durante o dia, durante o dia, dentro... ...e quando, já há vários dias, na chegada desses, desse pessoal de fora aí, ocorreu vários furtos, residência, nas proximidades. e tudo indicava que seria esse pessoal que estaria ali praticando esses furtos e o tráfico ali no local.